E viva presente aqui na Expo, construindo com espaço gourmet desenvolvido pelo escritório Croqui. Tá aqui comigo Angélica e Elisa. Elisa, esse espaço aqui tá lindo, hein? Conta pra gente um pouquinho. É, Erika. Então, pelo segundo ano consecutivo, nós estamos participando da Expo Construindo, projeto do escritório Croqui, ano passado e esse ano, de um cliente nosso. É o espaço gourmet. Nós tivemos que fazer algumas adaptações. Como o local lá, ele tem um pé direito semiduplo, tinha alguns detalhes que nós tivemos que adaptar, como painéis em parede, em teto. Então, essa cozinha, esse espaço gourmet, ele foi adaptado conforme o espaço que nós temos aqui na feira. Até pra que o cliente poder ter esse contato, essa relação, né? Então, vocês trouxeram essa inspiração e depois vai ser colocado lá na casa do cliente. Isso, exatamente. Então, o cliente, ele vai poder vir aqui, olhar, né? Exatamente como vai ficar esse espaço gourmet lá na casa dele. Delícia, uma experiência gostosa, diferente. E o legal é que a E-Viva, ela personaliza do jeitinho que o cliente quiser, né? Isso, isso é o bacana da E-Viva, que nós gostamos de trabalhar com eles, porque a personalização é muito importante. Então, eles pegam o projeto nosso e executam do início até o fim, desde a estrutura metálica. Então, tudo que tiver no projeto, eles conseguem executar perfeitamente. Legal. E já que dá pra personalizar, né, Angélica? Dá pra trazer, então, muita tendência, que eu sei que tem referência internacional aqui, né? Eu quero só fazer um adendo do que a Elisa falou. O legal também é que a gente conhece toda a equipe e o envolvimento com a equipe é bastante aprofundado. Então, se porventura acontecer alguma coisa que não estava na linha de projeto, falar, ó, pessoal, não era assim, vamos resolver. Então, eles se prontificam sempre. Isso é um ponto muito positivo da empresa. Com relação às tendências, o que o pessoal pode absorver, que nós vimos em Milão esse ano, são as mesclas de pedra, que hoje tranquilamente você pode misturar, desde duas texturas, uma textura de pedra mais rajada, um mármore com algo mais liso, até mesmo duas estampas de mármore. E as estruturas metálicas, que já nem é tanta novidade, é bacana enfatizar que muito do que nós vimos lá, já vem se afirmando, é o que a gente já está trabalhando, continua. Entendi. Então, na verdade, foi uma afirmação que realmente isso vai funcionar, que ele realmente traz um design diferenciado. Isso. O pessoal pode apostar na madeira, não só nas madeiras claras, lá teve a incidência muito grande de madeiras escuras, tons escuros. A parte de lâminas. Então, assim, se os arquitetos quiserem criar, colocar revestimentos diferentes na frente dos móveis, a Eviva, com certeza, é capacitada para executar isso. Então, fica a dica, né, para todo mundo, que vocês vão ter um ótimo parceiro para executar os projetos dessa forma. Bom, parabéns, meninas. Ficou lindo esse espaço, aconchegante. Para você que quer conhecer de pertinho, faço convite para vir aqui na Expo Construindo, e também um convite para você ir até a loja, porque lá tem muitas outras opções que você pode personalizar do seu jeitinho e também pode contar com a ajuda do Escritório Croqui. Então, fica a dica. Aqui embaixo tem todas as descrições para você entrar em contato.